Bom, a paz do Senhor Jesus. Continuando com as meditações, vamos para Mateus capítulo 24, versículo 1. Então Jesus saiu do templo, e ao caminhar com seus discípulos, chegaram mais perto dele para apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhe observou. Estão vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sob pedra, pois que serão todas derrubadas. Jesus saiu do templo, e ao caminhar com seus discípulos, chegaram mais perto, e eles começaram a apontar, olha aí, mestre, tamanho do templo. Jesus olhou ali e falou assim, ó, está vendo tudo isso aqui? Não vai ficar pedra sob pedra, eu vos afirmo, todas serão derrubadas. O templo de Herodes ali, que o Herodes construiu, né, para agradar os judeus. E hoje você vê a mesma coisa, as pessoas endeusando templos, né, endeusando templos da Universal, o templo Salomão, é aquela da Católica lá na Aparecida do Norte, pastores hoje, o interesse dos pastores hoje, não só de pastores, mas da religião, é construir templos, construir grandes impérios de tijolos, né, e no entanto você vai ver a luz do Evangelho, a luz das Escrituras, você vê que Jesus não estava nem aí com o templo. Porque Jesus fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não existe mais esse negócio, eu vou à casa de Deus, eu vou ali na igreja, que Deus está ali naquele templo, não. Nós temos que ser o templo do Espírito Santo. Deus não habita mais em templos de tijolo. E os discípulos olharam e queriam impressionar Jesus. Se você for ler ali, se você for pesquisar a respeito que Herodes construiu o templo, ele era banhado a ouro. Era uma coisa fora do comum que Herodes construiu ali. Religião e política ali se uniram para construir templos. E todos esses templos vão ser derrubados. Assembleia Universal, Católica, tudo isso vai ficar derrubado. Não vai ficar pedra sob pedra no dia do juízo. Aí você vê a ganância dos pastores hoje de construir templos e mais templos. Arrancam o dinheiro das pessoas. Aí você vê pastores passando o carnê da construção. Enquanto isso, os verdadeiros templos que são pessoas estão passando necessidade dentro das igrejas. Não tem uma conta de luz para pagar. Não tem comida na mesa. E eles forçam os membros a dar. Aí você vai ver nos evangelhos, não tem nada a ver. Jesus simplesmente falou, ó, tá vendo isso aí? Não vai ficar pedra sob pedra. Vai ser derrubado. E foi derrubado em 70 anos depois. O general Tito chegou lá e derrubou aquele templo. E a história tá aí. A história dos hebreus. Flávio José conta que quando ele chegou lá, até as bases, que estava ali naquele tempo, foi destruída. O general tirou até as bases. Mandou tirar. E se cumpriu a profecia de Jesus. Não vai ficar pedra sob pedra. Vai ser tudo derrubado. E o interesse da religião hoje é construir templos. Templos e mais templos. Construir catedrais. Tudo isso é cegueiro espiritual. E Satanás tem cegado aqueles que se dizem de Deus. Versículo 3. Dizem-nos, quando ocorrerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e no final dos tempos? Jesus saiu dali daquela situação do templo. Os discípulos chegaram em particular pra Jesus. No mundo das oliveiras. E falou pra ele, ó, dizem-nos. Quando sucederá o fim de todas as coisas? Que sinal é da sua vinda? Foi uma pergunta, foi praticamente duas perguntas. Quando será o final de tudo e a vinda do Senhor? Quando vai ser? E o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Quando tudo isso vai acabar? Aí Jesus dá uma série de sinais até o versículo 14. Todas as pessoas têm um interesse nisso. Quando será o fim dos tempos? Quando que Jesus volta? Todas as religiões, inclusive parece que não creem em Jesus, mas eles têm esse interesse de saber no final dos tempos. E Jesus começou a dar uma série de sinais. Versículo 4. Então Jesus revelou, cuidado, que ninguém vos seduza, pois virão muitos, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo, e desencaminharão a muitas pessoas. Primeiro sinal, antes da volta dele, no fim dos tempos, primeiro sinal, o Jesus falou, cuidado, que ninguém vos seduza, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome. Proclamando, eu sou o Cristo, e vão desviar as pessoas. O que vemos hoje? O que vemos hoje dentro das igrejas? Um falso evangelho? Falso Cristo sendo pregado? É o primeiro sinal, muitos vão vir, vai aumentar os falsos profetas, vai aumentar o engano religioso. Vão dizer muitos, eu sou o Cristo. E vão enganar até, se possível, os escolhidos? Esse era o primeiro sinal, e o sinal mais perigoso que Jesus dá. De todos esses sinais, é o céu mais perigoso, o engano religioso. O que vemos hoje? Igrejas evangélicas que apostam a toda a fé. Teologias coaches pregando aquilo que o povo quer ouvir, o que a massa gosta. Um falso evangelho sendo pregado, teologia da prosperidade, alta ajuda, psicologias, falsos profetas aumentando de muito, falsos pastores, está virando uma praga, irmãos. Hoje você não acha mais igreja para você congregar. Eu não acho aqui, eu rodo a região inteira, você não acha. O que você, quando você acha, é fermento, é engano, é doutrina de demônios, campanhas, votos, ensino religioso errado. Não só no meio evangélico, mas católico. Catolicismo, levando milhões para o inferno. Espiritismo, nova era, maçonaria. Quantos pastores entrando na maçonaria? Vão enganar, o diabo ele não é um bobo. O diabo ele não vem de capa e chifre. Eu costumo sempre falar isso, o diabo ele não vai vir com capa e chifre vermelho, com as garras para trás. Não, ele vem fantasiado de religião. Ele vem usando um pastor com a Bíblia na mão. E é os tempos que estamos vivendo. São o princípio das dores. Falsos profetas, falsos cristos vão dizer que ele é o prometido ali, que eles são a resolução. Que eles vêm para trazer a paz. O que estão pregando hoje são paz, prosperidade. E você vai ler nas escrituras. Você vê tudo ao contrário. Você vê tudo ao contrário. E as pessoas são enganadas por não ler as escrituras. E vos ouvirei falar de guerras. Humores de guerras é o segundo sinal. Mas todavia não desespereis. Porque é preciso que tais coisas ocorram. Mas ainda não é o fim. Segundo sinal vai haver guerras. Humores de guerras. Vai haver guerras. Guerras de guerras biológicas, guerras ideológicas, guerras doutrinárias, guerras contra o evangelho. Vamos se levantar, vamos fazer guerra contra a palavra. Nação contra nação. Ele fala ainda no versículo 7. Vai haver nação contra nação. Reino contra reino. Guerras. Guerras. Tudo isso marca o princípio das dores. Aí Jesus falou, não se assuste. Pois é preciso que essas coisas ocorram. E eu vejo hoje os cristãos assustados. Muitos até crentes que assistem o canal. Que lêem isso a Bíblia e ainda perguntam. Nossa, eu estou assustado. Está acontecendo. Mas não podemos assustar. Tudo isso já foi previsto. Quem conhece as escrituras. Sabe que tudo isso já foi previsto nas escrituras. Mas Jesus falou, não é o fim ainda. Não é o fim. É o princípio das dores. Vai haver guerras doutrinárias. Guerras ideológicas. Guerras mentais. Guerras de armas. Vai levantar. Ele fala no sete. Nação contra nação. Os países vão começar a guerrear entre eles. Reino contra reino. E por causa da guerra. Vai haver fomes. A guerra ela traz destruição. A guerra ela traz prejuízos. Para uma nação. Traz a fome. Quando tem guerra as pessoas não trabalham. Quando tem guerra as pessoas não plantam. Quando tem guerra. As pessoas não conseguem voltar a vida normal. Ninguém vai conseguir plantar enquanto os mísseis estão caindo. Então vai haver fome. Se havendo fome vai haver desemprego. Não vai ter como colher. Não vai ter como plantar. E nesse período de fome vai haver pestes. Doenças. Porque as pessoas vão estar com fome. Não vão se alimentar. Vai haver pestes. Pestes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Com todos esses acontecimentos. Serão apenas como as primeiras dores de um parto. Tudo isso é sinais antes da volta. Estamos diante disso irmãos. Estamos diante disso. E as pessoas estão dormindo. Esses são os acontecimentos. São as primeiras dores. São as primeiras dores. Estamos vendo aí irmãos. A fome. O desemprego. Eu prego o evangelho na região aqui do interior. Em várias cidades. E você vê só lojas. Alugas. Pessoas correndo para um lado e um ponto com o currículo. Empregos. Desempregos. Por quê? Por causa da fome. Os Estados Unidos ameaçando guerra contra a China. Ucrânia aí. A guerra que nunca acaba. E vai aumentando. São as primeiras dores. A tendência é aumentar. Vai aumentar os falsos profetas. As falsas igrejas. Vai aumentar as guerras. Vai aumentar as nação contra a nação. Vai aumentar a fome. Por causa da fome vem as doenças. As pestes. Doenças criadas em laboratórios. Terremotos. Você viu o terremoto que aconteceu na Síria. Na Turquia. Em vários lugares. Não vai ser. Lugares que nunca tiveram terremotos. Vão acontecer. Mas você pode falar. Nossa irmão. Mas desde que o mundo é mundo. Tudo isso aconteceu. Terremoto. Sim. Aconteceu. Só que a cada 100 anos. A cada 200 anos. Hoje não. É cada semana. Cada dia aumenta. É terremoto. Na onde? Num lugar. É guerra surgindo. Falsas igrejas sendo abertas. O engano aumentando. E Jesus falou no versículo 8. Contudo esses acontecimentos. Serão apenas como as primeiras dores de um parto. A mulher quando está para dar a luz. Começa a dar as constrações. Quando está perto mesmo. Começa a dar mais forte. A volta de Jesus é assim. Vai começar a dar aqueles apertos. E diante disso. No versículo 9. Então eles vos entregarão para serem afligidos. Condenados à morte. Sereis odiados por todas as nações. Por causa de serem meus seguidores. Nesse meio período. De um aumento do engano. O mundo virando de ponta cabeça. Os verdadeiros cristãos que vivem a verdade vão ser odiados. Vão ser afligidos. Vão ser condenados à morte. Por causa do nome de Jesus. Hoje as pessoas. Você vê nas igrejas. Esse falso evangelho moderno. Onde as pessoas são amadas pelo mundo. As pessoas são amadas por essa igreja. O mundo. Esses pastores de hoje. Pregadores. Esses cristãos modernos. São amados. Mas você vai nas escrituras. A Bíblia fala que vão ser entregues. Para serem afligidos. Condenados à morte. Nesse período muitos vão ser mortos. O verdadeiro cristão ele é odiado. No trabalho. Na família. Onde ele passa ele é odiado. Porque ele carrega o verdadeiro evangelho. Ele carrega a bandeira do evangelho. Se você não está sendo odiado. Por causa do evangelho. Não é por causa de problema. Hoje os pastores são presos porque estão roubando. São presos porque estão molestando criança. Não são presos por causa do evangelho. Por estar pregando e vivendo. Mas a verdadeira igreja. Vai ser afligida. Vai ser condenada. Vai ser odiada. Por causa do nome de Jesus. Mas o falso evangelho. Para o falso crente. Vai estar de boa. A tendência para o falso crente. É estar tranquilo. Para eles vai estar tranquilo. Porque eles vivem um falso evangelho. Mas se nós somos verdadeiros crente. Temos que nos preparar pelo que está vindo. Pelas mortes. Que não vamos sofrer. Vamos ser afligidos. Sorturados. Porque esse mundo está morto em Satanás. Irmão. Esse mundo não tem nada para oferecer para nós. E no versículo 10. Nessa época. Muitos ficarão escandalizados. Trairão-os aos outros. E odiarão-os mutuamente. Muitos vão se escandalizar por causa do evangelho. O que estão vendo hoje? Não pode pregar sobre o inferno. Não pode falar assim. Você tem que pregar amor. Vão escandalizar. Vão ter vergonha de carregar Jesus. Vão ter vergonha de falar que é seguidor. Muitos trairão-os aos outros. O índice de traição entre famílias, casamentos, amigos. Vão trair. E odiarão-os mutuamente. As pessoas vão se odiar. Você vê aí. As pessoas invadindo lugares e matando crianças. Sem ter nada. Esses dias eu vi um homem no mercado. E me mandaram um vídeo. Ele catou um carrinho de compra. Do nada. E jogou numa senhora. Para matar a senhora. Sem a mulher ter feito nada. O cara invade um bar. E mata todo mundo. Vão odiar. As pessoas vão trabalhar para o mal. As pessoas vão ser entregues para o mal. Vão estar possessa de demônios. Vão ser frias. Pessoas traem seus maridos. Suas esposas. E não vivem como se fosse nada acontecer. Está ali dentro de casa. Isso aí serão escandalizados. São vão trair. Vão aumentar. Vai aumentar mesmo. E nesse versículo 11. E são numerosos falsos profetas. Que surgirão e enganarão a muitos. Por causa da guerra. Por causa da fome. Por causa do terremoto. Por causa das dores. Das traições. As pessoas ficam vulneráveis. As pessoas não conseguem pensar. E nisso o falso profeta entra. Pregando um evangelho falso. Para trazer heresias destruidoras. Nessa hora os falsos profetas ventram. Por isso que Jesus falou. Nesse tempo. De muito escândalo. De muitas pessoas perturbadas mentais. Vão surgir falsos profetas. Pregando heresias destruidoras. Como Pedro fala. E enganarão a muitos. Qual é o evangelho pregado hoje? O evangelho carnal. Que prega para você prosperidade. Dinheiro. Prega para agradar a nossa alma. Que a carne ama esse evangelho. Falso. É nessa hora que os falsos profetas. Que o anticristo. E o diabo está mandando. Que as pessoas vão estar mentalmente vulneráveis. Mulheres na guerra. Sem esperança. Com fome. Vão aparecer e prometer uma solução. Que vai condenar as pessoas ao inferno. Vamos pregar para você. E falar assim. A pessoa vai estar com fome. Não. Deus entende que você pode roubar. Não. Está errado irmãos. Deus entende que você está passando por um momento no casamento. Traia. Deus entende. Vamos estar pregando esse evangelho. E por causa disso. Desse falso evangelho pregado. No versículo 12. A multiplicação da maldade. E o amor da maioria das pessoas se esfriará. Por causa do falso evangelho. As pessoas vão estar. Vivendo uma vida de pecado. O amor a Deus. O amor as pessoas. Vão se esfriar. Você vê hoje. Um pastor sobe no altar. E prega para as pessoas. Mentira. E sai como o homem de Deus. Descem do altares. Vão beber. Vão trair as esposas. Mentem. Isso não é amor irmãos. Se eu estou pregando errado. Contrário a palavra. Eu vou ser condenado. E eu não tenho amor ao próximo. O amor já se esfriou irmãos. A maioria das pessoas. Vai multiplicar mais ainda a maldade. Só que o versículo 13. Fala aquele porém. Que continua firme até o fim. Será salvo. Nesse meio de engano. De catástrofe. De guerras. Fome. Nós temos que perseverar. Ficar firmes. Para ser salvo. Não é facilidade irmãos. Nunca foi. Nunca vai ser facilidade. Se estão pregando facilidade. É mentira. Se estão pregando o evangelho. A porta larga. Sai mais rápido possível disso. Porque nesse tempo. Nós vamos ser odiados. Nós temos que perseverar. O mundo vai estar contra nós. O mundo vai estar contra o evangelho. E no 14. Este evangelho do reino. Será pregado. Em todo o mundo. Habitado. Como testemunho. Em todas as nações. Então chegará o fim. Nesse tempo de engano. Vai haver ainda cristãos verdadeiros. Pregar na palavra. O verdadeiro evangelho. São poucos. Mas Jesus não precisa de multidão. Jesus precisa de verdadeiros pregadores. Aí quando tudo isso acontecer. Chegar ao fim. Está aumentando. Jesus está voltando. Como estamos preparados. Diante do que está para vir irmãos. Diante do que está para ocorrer nesse mundo. Estamos preparados diante do Senhor. Estamos vivendo de acordo com essa palavra. Será que Jesus voltar hoje. E estaremos vivendo de acordo com esse evangelho. Esse é o evangelho de Mateus capítulo 24. Do 1 ao 14. No próximo vídeo continuaremos ele. Se mesmo para o versículo 14. Então vamos vigiar irmãos. Estamos no princípio das dores. As coisas vão piorar. E a tendência é piorar. A tendência é piorar. Vamos nos firmar nessa palavra. Vamos nos apegar firmemente nessa palavra. Para perseverar e ser salvo. Porque esse mundo está chegando ao fim. Diante do mundo perdido. Nós temos que ser como luz em meio às trevas. Amém? Acabou esse vídeo. Medite no evangelho de Mateus 24. Do 1 ao 14. Jesus está voltando irmãos. Estamos diante do princípio das dores. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.